o olá galera aqui é a rei fazer mais um game divertido pra vocês meu povo mais um belo dia aqui na cidade de sagra school simulator e gente vocês estão vendo aí né que eu tô de maior é gente eu tô de maior no meio da rua igual uma maluca mas eu não sou maluca não gente eu tô de maior para comemorar porque a casa da girl agora tem piscina meu povo aliás eu já vou deixando de palavra secreta piscina belezinha e as primeiras pessoas a comentar em piscina vão ganhar um belo coração mas tem que deixar também o que o que o like zão meu povo deixou aí o like zão comentou piscina então bora para o game galera peguei o carro laranja né vocês já me falaram aqui várias vezes que o carro laranja ele é o que mais corre aqui mas eu peguei porque eu acho mais bonito mesmo e eu vou colocar ele rosinha agora para combinar com a casa da girl para gente poder ir lá na casa da girl e ver como é que tá essa casa agora com piscina toda reformada galera ei você não acredito moço carambolas acabei de pegar meu carro ah não acredito vamos lá vamos trocar eu não sei porque que ele não tá agora agora foi beleza vamos ver aqui olha gente se não ficou a coisa mais linda do mundo esse carro só espero que aquele moço maluco não venha aqui de novo hein vamos lá vamos lá ai meu deus do céu vamos lá com carro mais topzera que é muito rápido realmente até difícil controlar para gente poder ver e essa nova casa da girl com piscina que eu tô curiosa para gente ver a gente vamos lá oh meu deus olha como é que tá galera tá completamente reformada mesmo será que a gente consegue parar aqui do lado vamos ver opa lelê acho que eu consigo em eu consigo nada gente vou bater no muro mas eu vou conseguir eu vou conseguir que eu quero parar os dois carros aqui para ver a belezura que vai ficar com os dois carros aqui gente vamos ver vai devagarzinho né tinha que ser consegue vai gente parou o carro parou simples meu deus eu reclamando comigo mesma sai do meu caminho agora foi agora vou dar só uma resinha aqui para ele não ficar no muro aí beleza e foi beleza gente temos os dois carros topzera aí da girl e a casa da girl completamente reformulada e já adianto para vocês que com piscina em com piscina então vamos fazer esse tour a renatinha como é que eu faço para ter essa casa da girl com piscina não sei atualizar fica aí até o final que vocês vão olhar minha nossa gente está toda mudada em banheiro tá igual mas está com as paredes rosa que não tinha ok vamos ver aqui o quarto da girl ó o quadro da girl tem tapetinho de coração o armário tá diferente tá bem rosado mas de resto bem parecido aqui tá completamente diferente né gente tem até ó chafariz galera ó que coisa top vamos ver o quarto da menina olha tá muito diferente tem uma parte aqui ó com tv topzera as camas estão azuis combinando com o meu maior gostei gostei bastante vamos ver agora aqui tapete azul e aqui agora tem uma áreazinha para tomar chá né é uma áreazinha para tomar chá beleza vamos ver o que que tem aqui no no sótão galera vamos ver o que que tem sótão cadê ai acho que essa casa tempo irada gente que eu dei um espinho aqui o quartinho de bebê gente ó aqui tem tipo uma placa uma luz entendi e aqui galera ó para poder comer e tudo mais meditar aqui a gente tem uma tv com duas cômodas uma azul e uma rosinha e aqui a gente tem um mini quartinho de bebê muito do fofinho mesmo com um bercinho aqui com um bercinho aqui dentro olha que top o bercinho aqui por dentro gente um bercinho aqui um bercinho aqui dentro vamos chamar alguém para a gente pôr no berço deixa eu chamar alguém para a gente poder pôr no berço beleza ah como rinatinha simples gente a gente eita simples não né simples gente a gente conversa aqui com ela coloca uma roupinha de bebê cadê 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 a azul ah não não tá na roupa tá aqui agora sim agora tá na roupa vamos ver aqui uma roupinha de bebê bem bonitinha baby two para ele ser um bebezinho maiorzinho a gente pega no colo e põe no bercinho né gente pode ser em qualquer bercinho eu vou por aqui ó ficou lindo topzera e aqui pode ser para babá por exemplo dormir né porque lá embaixo sou eu aqui fica babá dormindo um bebê aqui no berço outro bebê aqui no outro berço adorei então já temos essa diferença aqui com esse quarto de bebê agora vamos ver a parte estendida da casa da girl né galera que é essa parte daqui antes vamos dar uma olhada em volta para ver se mudou alguma coisa no terreno mas parece que não me parece que não ó tudo normal vamos então subir para a gente ver a parte estendida nova da casa da girl galera eu tô muito curiosa hein bora lá subimos aqui a primeira coisa que a gente vê é um piano porque eu sempre falo para vocês quando a casa de sakura é rica galera tem o que piano né gente então pianinha aqui e aqui um sofazinho para quem for assistir a pessoa tocando piano vamos ver se não tem mais nada parece que não então bora subir então bora subir vamos ver o que temos por aqui ó aqui a gente tem uma nova cozinha galera super bem montada cooktop duas geladeiras gente olha duas geladeiras é muita riqueza hein duas geladeiras aqui a gente tem uma sala de tv com livros e tudo mais olha que linda essa sala galera olha que linda essa sala galera topzera tem até home theater ali né galera tem ali a comodazinha vamos ver o que a gente tem pra cá pra cá olha que top galera um quartinho de menina né que pode ser de criança né eu acho que é de criança com uma bateria para criança tocar gente eu acho que é muito importante sempre a gente fazer uma aula de instrumento musical e tudo mais o topzera em uma bateria aí além da bateria a gente tem aqui tv para assistir renatinha games na tv temos aqui o laptop né galera ué que bugou aqui eu não tô conseguindo o laptop o laptop porque estudar olha que massa que estudar é sempre muito muito importante né temos aqui também uma impressora então aqui é o quarto da filha mais velha aqui é outro quartinho de bebê gente essa pessoa teve foi filho hein olha isso mais um quartinho de bebê com berço e local para brincadeiras aí aqui a gente tem mais um sofazinho gente tem muita muita coisa muita coisa então temos um quarto um quartinho de bebê na no sótão tem aqui tem para dois bebês temos um quartinho de bebê aqui galera olha quanta coisa tem a cama também para pessoa que vai cuidar do bebê ficar aqui mas que doido virei um bebê e também temos o quartinho da criança ainda temos outro quarto aqui em ah não banheiro né eu sempre reclamo que as casas de Sakura tem pouco banheiro e essa daqui tá com banheiro bastante banheiro topzera temos aqui ó mesinha para jantar e tudo mais é como se fosse uma segunda casa né essa partinha anexo mas o mais top galera é isso aqui temos aqui ó uma piscina na casa da girl eu tô aproveitando aqui tomando banho de piscina ó que topzera uma piscina na casa da girl galera tem coisa mais top ó tem a piscina é que tem para você ficar curtindo comer na piscina e aqui ó a piscina com vista daquela vizinha maluca né do boy que tá ali já tá querendo vir para cá tomar um banho de piscina comigo lá gente se não tá topzera ó aqui dá para subir gente eu achei assim extremamente top extremamente top essa reforma aqui na casa da girl vamos ver se não faltou nada eu acho que não faltou com piscina contudo eu vou até ali gente chamar o boy deixa eu e decide né de repente tomar um banho de piscina comigo ele tá até com a sunga combinando ó ó que top o boy eita desculpa boy te empurrei e daí a mão para gente poder tomar um banho de piscina hold hands gente topzera essa atualização tem certeza que vocês gostaram muito mas eu tenho uma coisa muito importante para dizer aí para vocês gente não é atualização né galera não é uma atualização é a casa da girl sim porém é um propis galera é um propis eu vou ensinar vocês terem esse propis aí também na sua cidade de sakura school simulator vai vir aqui em menu aí vai vir na quarta opção lá de cima propis e aí vocês vão vir na faixa rosinha logo antes da estrelinha cert vai propis aí de vai colocar exatamente esse número 77163 coloquei gente printa tá que eu vou dar os créditos aqui para o criador que é o angry finger o angry finger que também tem um canal muito topzera aí no youtube vale a pena conferir e ele faz próprios incríveis e eu já vou pedindo aí para vocês poderem deixar o like galera dá muito trabalho trazer esses próprios cada vez mais incríveis aqui pra vocês no canal então deixa o like galera se inscreve no canal ativa o sininho e nos vemos no próximo game